O que são Buster Hype, nesse vídeo rapaziada vou tá passando pra vocês todas as dicas e informações que todo iniciante precisa saber sobre a Buster nos personagens e como ela funciona, tá? Nesse vídeo eu vou tá ensinando passo a passo, então antes eu já conto aí com a sua inscrição, com o seu like isso aqui ajuda muito o canal, tá? A gente tá melhorando cada vez mais, fechou? Já estamos chegando na marca de 4 mil inscritos, então conta aí com a força de vocês, beleza? Então, sem mais delongas, bora aí pra vir! Uma coisa bem básica da Bustrade e também da Hyperbuster, basicamente ela você vai upando os atributos do seu personagem e também o atributo da sua conta, tá? É muito importante vocês já ficarem ligados nisso, porque pessoal mais pra frente eu vou explicar pra vocês passo a passo, aqui como vocês podem ver a gente pode tá gastando os nossos recursos, né? Que eles são chamados de Buster Orb, né? Esse Buster Orb aqui, você vai tá gastando esses itens aqui pra tá upando o seu personagem, tá? Como se fosse uma linha de habilidade, tá? E você vai escolhendo, é vida, ataque, defesa e esse daqui, tá? Então, esse Buster Orb, pessoal, ele é bem tranquilo de vocês pegarem, né? No começo, esse aqui da primeira fileira, ele é bem de boa porque você vai jogar dinheiramente ali, ranqueado você vai pegar bastante também junto com o evento Aí eu cheguei aqui, eu gastei, beleza? Gastei aqui e agora? E a gente já vai pra segunda parte, se vocês repararem, pessoal já na segunda Buster Strike, ela vai bem mais recurso, né? Primeira fileira aqui, de 4 aqui da 4ª fileira, você vai gastar o item 1, né? Que ele tem um símbolo ali de número 1, então é a trade 1, tá? Então, que é a primeira que a gente já finalizou na parte de baixo Aí temos a parte da segunda trade, que ela aqui é um pouco difícil de você pegar muito item a não ser que você acumule bastante e não fique gastando recurso, tá? Então, peguei aqui essa trade aqui, Buster Trade, né? De HP número 2 e ela tá aqui, 4 finalizadas, né? HP, ataque, defesa e também o último aqui, se eu não me engano, é ataque, né? Eu não lembro exatamente, mas a gente pegou esses itens aqui e acabou A gente acabou upando aqui o personagem na Buster Trade E agora? A gente vai liberar a última, né? No caso, são mais duas aqui que são chamadas de Hyper Buster, pessoal Mas fiquem atentos que ela é bem diferente, tá? Não é igual aí a Buster Trade, tá? Essa daqui, pessoal, já vou clicar aqui no fundo pra vocês verem Ela vai todos os recursos, mais a pedrinha pretinha aqui, né? Meio que especial Buster, né? Eu esqueci o nome, mas eu já li aqui agora Mas é a especial Buster, tá? Você pegando esse recurso, você vai upar aí o personagem E além disso, você vai precisar de fragmento do personagem E não é pouco não, pessoal É muito fragmento, tá? Então, a minha recomendação, pessoal Acumulem, tá? Os fragmentos dos personagens Mesmo que você não vá usar agora Futuramente, você vai precisar E eu já vou comentar pra vocês Onde vocês podem estar pegando esses itens aqui, né? Os dois últimos que precisa de 25 E as pedrinhas é só você jogando, tá? Então, a gente acabou gastando aqui Beleza, gastamos, upamos todo o personagem A não ser que você escolha de um em um, ó Você vai gastar menos recurso Mas no total ali, é todo recurso no finalzinho, tá? Esse aqui é mais a parte Que você vai gastar só o fragmento mesmo Upando um por um Mas chegar no final, você vai precisar realmente Daqueles dois itens E também chegando na última fase Que é a Reaper Buster, né? Você já vai precisar de mais 20 recursos Que é esse aqui do personagem, tá? Esse aqui, pessoal É um recurso muito importante Que eu já vou explicar pra vocês também, tá? Esse recurso aqui eu não tenho nenhum Porque eu não peguei, tá? Eu vou mostrar montando pra vocês Agora, na loja, se você não sabe onde é Toda vez que você clicar em um personagem Na buster do personagem Você vai clicar em Reaper Buster, tá? Aqui do lado, em cima, tá? Então aqui, vocês vão ver Por exemplo, o total Um slot, né? Um desbloqueado Que é o único personagem Que eu upei Foi o Luffy Red Vou estar mostrando pra vocês Daqui a pouco Como ele é um personagem atacante Todos os meus atacantes Ele vai estar ganhando Mais 2 de poder Por que ele vai ganhar 2 de poder? Porque eu acabei upando o Luffy, né? Todas as tweets ali Não todas exatamente, né? Falta, se não me engano Mais duas cartelas Mas aqui você já vai ganhar Atributo de ataque Se você upar, por exemplo Todas as tweets De um único personagem De HP Todo seu personagem Vai ganhar HP, entendeu? Então essa parte aqui É muito importante Você escolher Qual que você quer Focar realmente Se você quer focar Só em atacante Você pode upar vários atacantes Mas lembrando Que recurso aqui É um pouco escasso Se você for upar Algum personagem De rank alto, né? Como por exemplo Zex Personagens festivos São mais caros Por isso que eu falo pra vocês Uparem personagens Nível baixo Aí, beleza Essa parte aqui A gente ganha Os atributos Tranquilo, né? Como só tem um ataque E vocês vão clicar Em Shang Orb Tá? Que é a lojinha Onde vocês vão Estar trocando o item E como vocês podem ver Temos a chave de fragmento A orb E o cristal Primeiro vocês vão clicar Aqui na fragmento Tá? No primeiro aqui Como vocês podem ver É aquele item Que a gente não tem Do sopo Então eu posso vir aqui E trocar Pelo fragmento Do sopo E aqui é bem caro Tá, pessoal? É bem salgado Realmente Você vai gastar ali 200 Só pra você ganhar Dois itens Por isso que eu falo Pra vocês E acumularem primeiro Antes de vocês estarem Gastando Vamos tá colocando Por preço aqui Que eu acho que é melhor O preço mais caro Mas não muda muita coisa A mesma coisinha aqui Do personagem Então você tendo Muito fragmento De um personagem Você vai chegar aqui Nessa lodinha E vai trocar aí Por esse fragmento No caso É orb Na verdade Você vai trocar Os fragmentos aí Por orb De personagem Tá? Então é uma dica Pra vocês É acumularem Se você tá no começo De jogo Você realmente Não vai ter Muitos recursos Mas no decorrer Do jogo Você vai pegar Bastante Tá bom? Então temos A segunda parte Que são chamadas De orb Onde você precisa ir Do personagem É a mesma coisa Da loja de cima Se você vir aqui Trocar por fragmento Pera aí Deixa eu ver Se tem mais algum Eu acho que não tem Espera Vamos voltar Aqui na lojinha Esse fragmento Pessoal Eles são a orb Também Você troca aí No caso Aqui eu não tenho Eu acho que não Aparece aqui Aparece aqui Eu tenho o do luci Se eu clicar Aqui no do luci Eu posso estar Trocando O fragmento Do luci Por essas orb Aqui de estrelinha Mas eu não recomendo Vocês fazerem isso Tá bom? Eu recomendo Ir guardando Não gaste nisso aqui Agora Até porque Você tá no começo De jogo Tá aprendendo Vai pegar Essa aqui é O Crystal Orb Shang Que é a mesma coisa Que os fragmentos Você trocar as pedrinhas Por um fragmento De personagem Por exemplo Aqui eu tenho 49 ali em cima Se eu posso trocar Pelo personagem Do Shunkhead Então eu vou estar Gastando ali 49 Eu vou estar ganhando 49 Porém eu não vou fazer isso Porque Colocar todas as orbs Do Shunk Vai muito recurso Tá? Então Essa lojinha É basicamente A loja da orb De cima Só que A loja de cima Você troca A orb Do personagem Pela pedrinha Já debaixo Você troca O cristal Pelo personagem Entendeu? É basicamente isso Então Vocês vão pegar Esse recurso E vai vir aqui Na Sharan Buster Do personagem E vocês vão estar Colocando Ripper Buster No personagem Comprando na lojinha Tá bom? Então Outra dica Até falo pra vocês Pessoal É focar Realmente Nos personagens Mais fracos Porque ele Vai pouco recurso Como por exemplo Aqui o meu Soap Eu acabei deixando Nível C Então é um personagem Que eu não vou usar Mas ele Mas ele vai me ajudar Bastante Na parte Da party E também Nas medalhas Você colocar A medalha No personagem E você Colocar lá Na party De formação Que vai ajudar Bastante Então Se eu entrar Aqui na Duluth Do filme Red Eu já tenho O personagem Eu acabei Desbloqueando A Ripper Buster Do personagem A primeira Por isso Aparece Só o número 1 Aqui Que é o primeiro Que eu consegui Desbloquear Então quanto mais Você conseguir Desbloquear Vai aparecer Aqui na bolinha E também Vai aparecer Na ranqueada Não muda muito Mas vai mostrar Que você tem Personagem Buster E uma coisa Bem legal Também pessoal Que quando você Muda A Buster Do personagem Aparece a bolinha Ali do lado Do elemento Como por exemplo Eu tenho 3 Buster Do personagem Do Luffy Red Então vai estar Mostrando pra mim Aqui a bolinha Que é um personagem Que já está Bem upado Aí na Buster Então se eu vim Em outro personagem O Soap Eu não tenho nenhum Então não aparece Nada aqui No personagem Agora voltando Aqui pro personagem Vou mostrar pra vocês O Shanks Ele está com o número 2 É porque eu consegui Pegar só duas Buster Do personagem Beleza? Então aqui Acabei upando As duas Buster Dele E o restante Aqui fica bem mais caro E mais salgado Na hora de você Estar gastando Vai muita pedrinha Do personagem Então pra Personagem Assim De filme Red Ou personagem São bem mais caros E agora Como que eu faço Pra estar pegando A Especial Buster? Bom pessoal Pra vocês pegarem A Especial Orb Como você está No começo do jogo Você não vai ter Muito recurso Pra você pegar Esse item Você vai vir aqui Na parte da loja E vocês vão trocar Essa cola Por A Especial Buster No momento Assim pessoal Pelo que eu sei É só na lojinha E também em eventos Que você consegue Pegar esse item Então eu tenho 40 ali Posso estar trocando Por 40 Mas eu recomendo Uma dica Para vocês E acumularem Pra vocês pegarem Essa cola Você precisa Ter cópia De personagem Quanto mais cópia Você tiver Mais cola Você vai ganhar Então toda vez Que você fazer Alguma sumo Você vai pegar Um personagem repetido Nível 100 Você vai pegar A cola desse personagem E pode vir trocar Na loja E é bem tranquilo Então a dica É essa pessoal Foque em personagem Nível baixo Vim aqui no personagem Se você realmente Tem muito recurso Pra você gastar Se você realmente Quer gastar Você pode vir aqui E upar todas A Buster Do personagem Vai pouco recurso Isso aqui Vai fazer total diferença Na sua conta também Então Pra quem está Com dúvida aí De estar upando A Buster Infelizmente É só no nível 100 Mas se você já está Iniciante aí no jogo É uma dica Já importante Pra vocês Já ficarem ligados Porque na frente No decorrer do jogo Você vai ter Personagem forte E você não sabe Como upar a Buster E uma coisa bem legal É que a Buster Pessoal Não vai fazer diferença Como eu falei Pra vocês Mas ela aparece Aqui no perfil No lado ali De baixo Do like Aparece o número 1 Porque eu só tenho Um personagem Da Buster No caso Todas a Buster Ali upada No Luffy Aqui eu só tenho Uma Buster Do personagem Bem upada Mas aparece ali Como vocês podem Estar upando aí A Reaper Buster Do seu personagem Se você seguir Passo a passo Aqui desse vídeo Você vai conseguir Com certeza Deixar Algum personagem Na Buster Tá bom Ou na Reaper Buster Qual que você desejar Você pode estar Fazendo aqui Então eu resolvi Estar trazendo Esse vídeo aí Pra estar ajudando Quem é iniciante No jogo Quem não manja muito Aqui em relação Ao game Eu espero Muito aí Que esse vídeo Possa te ajudar De alguma maneira E eu já conto aí Com o like De vocês Se vocês querem Mais vídeo Aqui de One Piece Bolt Rush Mais conteúdo De Bolt Rush Se inscreve no canal Ativa as notificações Pro YouTube Tá entregando Os próximos vídeos Pra vocês Os vídeos Estão saindo Entre aí Às 18 horas E 19 horas Tá Então Fiquem atentos aí Porque o canal Tá sempre aí Com conteúdo novo Pra vocês Fechou Muito obrigado Pela força de vocês Se vocês assistiram O vídeo até aqui Muito obrigado Realmente Pela força de vocês Espero que tenham Ajudado aqui Com o vídeo Fiquem com Deus Tamo junto Rapaziada E aí E aí E aí E aí